Meu filho, amor a gente sente primeiro por nós, para depois amar o outro. Ninguém doa aquilo que não tem, e ninguém tem a missão de fazer aquilo que só cabe a nós. Lembre-se, filho, o outro pode fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas a evolução é individual. Você pode dar a missão aos outros de nos salvar, de nós mesmos para fazer feliz, pois isso seria uma carga muito grande, não? Colocar a nossa felicidade na mão dos outros, é preciso compreender que as respostas estão dentro dos nossos corações. E se ela não estiver bem, nada ao nosso redor também vai estar bem. Vê, meu filho, o outro vem apenas para completar a nossa vida, aquilo que já existe em nós, mas ele não tem o papel de fazer a nossa parte, de fazer aquilo que só depende de nós. Conhecer a si próprio, filho, é o maior ato de amor, amor, amor próprio. E se respeitar é dizer ao outro que venha apenas para somar. Se ame muito, meu filho, se conheça, e vai ver que a sua felicidade está apenas em suas mãos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.